Música Em um EVA azul claro, faça uma tira e um círculo E dentro desse círculo, nós vamos fazer uma marcação Nessa marcação, nós vamos passar a cola quente E aí nós vamos vir colando a parte da tira para fazer a cartola Assim nós temos uma cartola que ela é vazada em cima E aí nós vamos pegar uma fitinha amarela e colocar na parte de baixo para fazer um acabamento Pegue o molde que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole na cartolinha Em seguida, pegue algumas tiras coloridas de papel crepom e coloque dentro da cartolinha Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Música 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 Música